Depois de um sucesso tão grande com Wii, a Nintendo tinha um verdadeiro desafio nas mãos quando chegou a hora de pensar em seu próximo console. Só que em vez de apostar em algo totalmente novo, a empresa preferiu um caminho mais seguro com o sucessor Wii U. Infelizmente, ele não teve uma campanha de marketing tão boa, a ponto de muitos consumidores nem saberem que se tratava de um produto novo, achando que o Gamepad, aquele controle com a tela, era meramente um acessório inédito do Wii. Fora isso, ele nem era tão poderoso como seus futuros concorrentes, o PS4 e o Xbox One, o que atrapalhou mais ainda sua jornada na oitava geração de consoles. Tudo isso fez com que o Wii U não recebesse tantos jogos de third party, mas a Nintendo se empenhou bastante para lançar games first party de excelente qualidade, e em que vemos até hoje recebendo versões para o bem sucedido Switch. Claro que ainda assim, o console não escapou do terror de ter algumas bombas durante o seu curto ciclo de vida. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do pior ou melhor de consoles, dessa vez desbravando os poucos títulos do Wii U. Aqui estão os nossos critérios, então prestem bastante atenção. As notas apresentadas são baseadas no agregador Metacritic, tudo de acordo com as análises da época. Nós separamos os 7 piores e os 7 melhores jogos de cada videogame. Em caso de empates, nós usamos as notas dos usuários como critério de desembate. Se você tem uma opinião diferente, é só deixar a sua lista aí nos comentários que iremos ler tudo. E se gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Desenvolvendo pelo criador da franquia Dead or Alive, o jogo Devil's Third parecia um FPS promissor, mas o lançamento no Wii U não foi nada favorável. O game foi muito criticado por seus visuais, pelo controle de mira, pelo lag que oferecia nos comandos e pelo seu framerate inconsistente. Sua nota é 43. Baseado na popular série animada, Ben 10 Omniverse definitivamente não era o que muitos de seus fãs esperavam. A maioria dos críticos até comentou que o game tinha bastante potencial, mas que o gameplay, a exploração e o combate eram muito sem graça, chegando até a ser entendiante. Sua nota é 43. Não é só o Ben 10 que possui um jogo ruim no Wii U, já que o nosso querido Hora de Aventura também sofreu desse mal. O jogo Adventure Time Explore the Dungeon Because I Don't Know foi desenvolvido pela WayForward, o que gerou uma certa expectativa, considerando que a empresa já tinha trabalhado em tantos títulos de qualidade antes. Muitos críticos frisaram o fato de que o jogo conseguiu captar bem a essência e o visual dos personagens e o mundo da série animada, mas que o gameplay era um completo fracasso. Sua nota é 40. Não dá pra ignorar o fato de que a SEGA mais erra do que acerta quando se trata de jogos em 3D do Sonic. O que não foi nem um pouco diferente com Sonic Boom Rise of Lyric. Antes do lançamento, muitos fãs até tinham a esperança do título ser melhor que seus antecessores, mas infelizmente ele chegou cheio de bugs no Wii U. Houve algumas atualizações pra corrigir esses problemas, mas o gameplay, os cenários e os combates simplesmente não eram muito bons. Sua nota acabou sendo 32. É meio engraçado que a gente sempre vê alguns jogos de esporte na lista dos piores jogos de um console, algo que volta a se repetir com ESPN Sports Connection. Não há dúvidas de que o game tentou emular o gameplay e apelo do eSports, mas o resultado foi um jogo com visuais feios, um som bem sofrível, telas de carregamento demoradas e um gameplay bem abaixo do padrão esperado. Sua nota foi 31. Game Party Champions é exatamente o que seu nome dá a entender. Um título com diversos minigames para se jogar em grupo. Só que o que poderia render algumas boas horas de diversão e discussão entre amigos acabou sendo um título bem sem graça, sem inspiração e totalmente esquecível. Pelo menos é isso que muitos críticos acharam na época. Sua nota é 24. Já o Family Party Theory Grey Games Obstacle Arcade também é um título cheio de minigames, e que assim como o anterior, falha de todas as maneiras possíveis em seu resultado. Os críticos foram bem diretos quanto a sua falta de qualidade, citando que os minigames não eram só chatos como deveria ser ilegal vender um título assim no Wii U. Por isso, sua nota foi um 11 bem triste. Agora que a gente já falou dos games mais lichosos que o Wii U tinha a oferecer, é hora de a gente ver os seus melhores lançamentos. Mas prepare-se, porque essa vai ser uma lista quase que totalmente dominada pela Nintendo. Pode até ser uma surpresa para alguns, mas Guacamelee é realmente um dos melhores jogos lançados no Wii U. Para quem gosta de games no estilo metrovânia, ele é um prato cheio e seu lugar na lista é mais do que merecido. Em seu lançamento, o jogo foi muito elogiado no geral, sendo que a maior reclamação dos críticos é que ele é meio curto. Até por isso, a sua nota é 90. Considerando que The Legend of Zelda Wind Waker foi um dos maiores sucessos do Gamecube, não dava para duvidar que ele teria a mesma tensão em destaque com sua remasterização no Wii U. Além da resolução Full HD, os modelos dos personagens e a iluminação foram bastante aprimoradas. Mas além disso tudo, também houve mudanças de qualidade de vida que deixaram o game ainda mais proveitoso. Sua nota também é 90. Interessado no sucesso do primeiro baioneta, a Nintendo resolveu fazer a distribuição de sua sequência depois que a Sega desistiu do projeto no meio do desenvolvimento. O game chamou bastante atenção por seus visuais, pelo combate e, é claro, por ter uma protagonista tão fora do padrão no console da Big N. Sua nota é 91. Outro listado entre os melhores jogos do Wii U que não foi desenvolvido por um estúdio da Nintendo ou em parceria com ela foi Rayman Legends da Ubisoft. O título é uma sequência direta a Rayman Origins e recebeu inúmeros elogios pelo level design, visuais, trilha sonora e a sua curva de dificuldade. Sua nota é 92. Não importa em que console seja lançado, um novo Smash Bros. é sempre muito celebrado. No caso da versão do Wii U, as reações positivas foram praticamente unânimes, com muitos fãs felizes de ver melhorias no jogo em relação ao seu antecessor lá do Wii. Os críticos também se apaixonaram, especialmente pelos usuais, pela quantidade de personagens e cenários disponíveis e, é claro, os diferentes modos de jogo. Fora que essa foi a base do que viria a se tornar o Super Smash Bros. Ultimate no Nintendo Switch. Sua nota é 92. Depois que Mario 3D Land foi tão bem recebido e bem sucedido no 3DS, até que fazia bastante sentido fazer um game com um escopo maior nesses mesmos modos no Wii U. O resultado foi Super Mario 3D World, que também foi muito bem recebido, mesmo sem ter uma premissa tão original como Super Mario Sunshine ou Super Mario Galaxy. No geral, a imprensa amou o level design, o modo cooperativo e toda a energia animada do game. Sua nota é 93. Já é quase um clichê o fato de quase sempre vermos um título da franquia The Legend of Zelda no primeiro lugar, ou pelo menos entre os melhores jogos do console da Nintendo, sendo que não temos nada diferente no Wii U. A gente pode até esquecer por causa do sucesso do Switch. Mas o fantástico Breath of the Wild foi planejado e desenvolvido inicialmente para o Wii U. É claro que o resto a gente já sabe. O game foi um sucesso absoluto com os fãs da série e com os críticos, que amaram o mundo aberto, os desafios das shrines, o novo esquema das dungeons, as batalhas com os inimigos e, é claro, as múltiplas maneiras criativas que você tinha para solucionar qualquer situação. Sua nota é 96. Bom, esse foi mais um episódio do Pior ao Melhor Focado no Wii U. Só lembre-se que essas não são nossas notas, mas sim do agregador Metacritic. É claro que se não concordar com a lista, basta deixar o seu comentário nos dizendo quais games considera os piores e os melhores do console que até a Nintendo gostaria de esquecer. E fiquem de olho, já que no próximo episódio a gente vai falar dos jogos do PS Vita, que se você parar para pensar nem é tão diferente assim do Wii U. Então, a gente se vê na semana que vem.